A Cúpula das Américas é oportunidade para tratarmos os desafios da pós-pandemia, do desenvolvimento sustentável, da transição energética, da transformação digital, da imigração, bem como da democracia e dos direitos humanos. Estamos atentos aos problemas econômicos que afetam o mundo, como a inflação e o desemprego, e, principalmente, ao bem mais precioso para o ser humano, a sua liberdade, aí incluídos a liberdade de expressão, de trabalho e de culto religioso. O Brasil se engajou fortemente no processo negociador das declarações a serem discutidas e aprovadas nessa cúpula. Vamos trabalhar juntos para que essas propostas conduzam a novas agendas de cooperação para o crescimento econômico nas Américas. O Brasil alimenta um bilhão de pessoas. Garantimos a segurança alimentar de um sexto da população mundial. Uma realidade, sem o nosso agronegócio, parte do mundo passaria fome. O Brasil não apenas evitou uma crise alimentar ao garantir acesso a fertilizantes, mas também desempenhou um papel de liderança na busca de soluções internacionais em favor da segurança alimentar. Somos um dos países que mais preservam o meio ambiente e suas florestas. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e agricultura, somos uma potência agrícola sustentável. Não necessitamos da região amazônica para expandir nosso agronegócio. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Os nossos desafios são proporcionais ao nosso tamanho. Lembro que a área da região amazônica equivale a toda a Europa Ocidental. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa e restritiva. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Afinal, somos responsáveis pela emissão de menos de 3% de carbono do planeta, mesmo sendo a décima economia do mundo. Para a proteção das florestas, o governo federal reforçou o combate ao desmatamento e estabeleceu a Operação Guardiões do Bioma Amazônia, sob a coordenação e controle do Ministério da Justiça. Com o lançamento do programa Metano Zero, fomos o primeiro país a implementar compromissos assumidos durante a COP26, com financiamento específico para estruturar projetos de tratamento de resíduos orgânicos de aves, suínos, laticínios, cana-de-açúcar e de aterros sanitários, a fim de reduzir 30% das emissões totais de metano no Brasil. Somos pioneiros na transição energética, tendo iniciado a descarbonização há quase meio século, com biocombustíveis e outras fontes. Em 2021, batemos recordes de instalação de energia eólica, 21 gigawatts e solar, 14 gigawatts. Hoje, 85% da energia gerada no Brasil vem de fontes renováveis. Temos o potencial de produção excedente de energia eólica no mar, na ordem de 700 gigawatts, equivalente a quatro vezes a nossa atual capacidade instalada, ou 50 Itaipus. As eólicas, na costa do nosso Nordeste, poderão produzir hidrogênio e amônia verde para exportação. Nesse momento em que países desenvolvidos recorrem a combustíveis fósseis, o Brasil assume papel fundamental como fornecedor de energia totalmente limpa, rumo a uma nova economia neutra em emissões. Atualmente, vemos no Brasil, em parte do mundo, um ataque claro às liberdades individuais, por opinar de forma diferente. Deixo aqui uma mensagem de compromisso do Brasil com a integração das Américas, como continente próspero e democrático. Ao longo do meu mandato, o Brasil manteve-se presente nos fóruns hemisféricos e regionais, trabalhando pela democracia, pela liberdade e pela prosperidade econômica e social. Neste ano em que o Brasil comemora 200 anos de independência, afirmamos que temos um governo que acredita em Deus, respeita os seus militares, é favorável à vida desde a sua concepção, defende a família e deve lealdade ao seu povo. No Brasil, já se entende que a liberdade é um bem maior que a própria vida, pois um homem ou mulher sem liberdade não tem vida. Se permitem, antes de concluir, algumas informações de interesse de todos nós, e, por que não dizer, do mundo. Desde o último domingo, quando tivemos a informação que dois cidadãos, um britânico, Dom Philips, e um brasileiro, Bruno Araújo, desapareceram na região do Vado Javari, desde o primeiro momento, naquele mesmo domingo, as nossas Forças Armadas e Polícia Federal têm se destacado na busca incansável da alocação dessas pessoas. Pedimos a Deus que sejam encontrados com vidas. Dois, dizer a todos que o Brasil é um país que continua concedendo vistos humanitários a afegãos, haitianos, ucranianos, sírios e venezuelanos. Falar um pouco do potencial nosso, das Américas, prezado o marito, o nosso lago de Itaipu, brevemente, estará apto à piscicultura, onde, somente pelo lado brasileiro, nós ampliaremos a nossa oferta de mercado em torno de 40%. Assim tem tratado, com vossa excelência, o nosso secretário da Pesca, Jorge Seif. Dizendo ao presidente argentino, prezado Fernandes, continua em frente o nosso acordo de gás de vaca morta. Pode ter certeza, será bom para os nossos dois países. E nós não deixaremos de continuar importando gás da Bolívia. Dizer também aos prezados presidentes da Guiana, Ifan Ali, e do Suriname, Chan Santoki, que a nossa ida recentemente aos seus países visa colaborar na exploração de petróleo e gás dos seus países. Os senhores têm algo de fantástico que Deus lhes deu. Reservas em óleo e gás equivalente a 90% das reservas brasileiras. Tenho certeza que juntos e com outros parceiros bem escolhidos, os seus países realmente se despontarão no cenário econômico mundial. Dizer que ontem estive com o presidente Biden numa bilateral ampliada e depois numa mais reservada, com pouquíssimas pessoas. Ficamos por 30 minutos sentados, uma distância inferior de um metro e sem máscara, sentindo o presidente Biden muita sinceridade e muita vontade em resolver certos problemas que fogem, obviamente, de total responsabilidade de cada um de nós. mas juntos poderemos buscar alternativas para pôr um fim nesses conflitos. E eu acredito que todos trabalhando dessa maneira atingiremos os nossos objetivos, em especial o governo americano. A experiência de ontem com o presidente foi simplesmente fantástica. Estou realmente maravilhado e acreditando em suas palavras e naquilo que foi tratado reservadamente entre nós. A todos, muito obrigado e que Deus abençoe os nossos países. Obrigado.